Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e aqui vamos jogar aqui em Birds Go fazer as coisas diárias, vamos lá No médio, vamos lá Quero ir por aqui, por aqui, aqui Vamos lá, né Só vamos Vamos que eu quero, né, ter essas coisas aí, pronto Oh, não, não, não Não, 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 não Do nada Pera aí, pera aí, não, não, pera aí Olha ali, olha ali Estou bem perto, mano, olha Vamos lá, né, gente A gente vai continuar aqui, né Vamos lá, mano Quero acabar logo esse jogo, né, mano Verar assim, platinar assim Tudo três estrelas Não sei se vai dar pra conseguir, mas É Só vamos So Na Opa Que isso? Tá bom, né? Não Peraí, peraí Não dá, né? Ficar atingindo paredes invisíveis, né? Ficar atingindo paredes invisíveis, né? É só vamos, né? Demora mais, né? Podia ser CD-Way, né? Que a gente fazia isso tudo rápido, né? Eu sei que vocês já, né? Que podia ser CD-Way, né? Enfim, né? Bem que podia, né? Acelerar as coisas, né? Não só pra vocês, como pra mim, né? Pra não atrasar, né? Vocês, né? E eu, né? Que eu também, né? Eu ainda vou ter que, né? Mandar o vídeo, né? Vídeo pro YouTube, né? Pesado, né? Então, né? Mais megabyte. Então vai demorar mais. Então, né? Fazer o quê? Não sei qual que é melhor. Vou vir por aqui, eu acho que é melhor. Ah, nem usei direito, mano. Olha isso. Não, pera, pera, pera. Vai pra direita, pra direita. É. Vamo lá. vim aqui. Ó, pelo visto esse aqui é mais rápido, né? Porque ainda tá... Ó, vou chegar lá, ainda vai... Ele nem vai acabar ali, é feito o watch, né? Nem acabou ali. É bem mais rápido. Então, isso aqui deve ser a pista mais rápida. Podia vir bastante, né? Eu acho que é essa, né? Enfim. Aqui, vamos vir por aqui. Não sei se é melhor, mas vamos lá. Twins sexto, não? Pera, 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 pera. Aí, terceiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não é pra ele. Isso, isso, foi. Aqui. Tem um pouco mais rápido. E aí. E... 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 Opa! Não sei lá, acho que é bugado, mano, não devia aparecer. Né, olha isso. Olha que eu tô indo longe. Espera aí, esperar, né? E aí, agora eu tô indo rápido. E aí, olha que eu tô indo longe. Vamos lá, e aí depois eu posso ir no fácil. No médio mais uma vez, né? E aí no fácil. E vamos lá. E provavelmente demora mais, né? É. E... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ok. E aí... 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 O que é que eu vou fazer? Agora vamos no fácil, porque qualquer estrazoide dá uma então, né? Tanto faz, é por aqui, daqui para a direita, o caminho normal, e está sem música o jogo, não tem muita musiquinha da hora da explosão de tempo. Espera aí, 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 se bater muito ele sai. Agora eu vim por aqui, né? Espera aí, né? Batendo ali, muito ali, os obstáculos. É, agora batendo, nem tanto faz. Bom, é isso aí, né? E... E é isso. Coidejeiras concluídas. É. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fica até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.